Esse é o Apoena, que em Tupi-Guarani significa aquele que enxerga longe. Ele é filho da Manassi, onça pintada resgatada do incêndio florestal que atingiu o Pantanal em 2020. E do Guarani, uma onça macho, pantaneira, que também foi resgatada vítima do fogo. Já é difícil o nascimento de um filhote em cativeiro. Nascer um filhote que tem essa representação maior ainda de vida que a gente pretende inserir na natureza no lugar da Manassi significa muito. É o melhor do nosso trabalho. O mais novo morador virou o xodó de todo mundo. A oncinha é apegada demais com a mãe e não é para menos. Toda se aumenta, ela protege, cuida e alimenta o filhote. A Manassi vai ensinar para ele ao longo de dois anos tudo o que ela pode dentro de um cativeiro. Vai ensinar a nadar, vai ensinar a subir em árvore, vai ensinar que pessoas não são boas, que precisa manter a distância das pessoas. E o que a Manassi não conseguir ensinar para ele nesses dois anos, a gente vai ensinar já numa segunda etapa para a soltura dele. O Apoena nasceu em um instituto que cuida de felinos ameaçados de extinção em Corumbá de Goiás. A onça pintada Manassi é uma que chegou aqui bastante machucada e que recebeu cuidados e tratamento com células-tronco, ozonioterapia e laser terapia para tratar as queimaduras. Ela ficou curada e agora teve esse lindo filhote. Neste primeiro ano, a Manassi vai ficar com o filhote, o Apoena, que neste recinto, uma espécie de quarentena, bem longe das outras onças. É aquele momento mais importante entre mãe e filhote. Depois, eles serão transferidos para um outro ambiente que fica aqui, nessa mata. E lembra muito o habitat natural destes animais. Ele nasceu da Manassi com o Guarani. Os dois são pantaneiros. Então, por isso, ele vai para o bioma pantanal. E lá tem uma fase de um ano de treinamento, onde ele acostuma a comer as presas locais, onde ele aprende a caçar as presas locais. E depois desse um ano, se tudo estiver ok, se o território estiver apto, se tiver fêmeas disponíveis, se não tiver macho no local que possa competir com ele, território, aí depois de tudo isso, tendo o ok dos órgãos ambientais, a gente pode soltar esse filhote. Esse filhote significa que devemos cuidar e proteger os animais para que não haja extinção de espécies. É um animal símbolo da nossa biodiversidade, que só tem aqui na América do Sul, e que é topo de cadeia, que representa uma natureza, uma floresta saudável. Então, como eu disse, se esse animal desaparece, tudo entra em desequilíbrio. E aí